Eu ia pra casa do meu pai, era um jeito, ia pra casa da minha mãe, era outro jeito, e eles não se falavam. A única vez que eles estavam no mesmo ambiente, assim, nos últimos anos, foi uma festa de 15 anos, foi uma luta, assim, sabe? Isso a galera nem sabe, mas eles não ficavam no mesmo lugar, enfim. Aí, por coincidência, quando eu comecei a cantar, o meu pai também terminou o casamento, e aí foi ficando mais tranquilo, e hoje em dia eles conversam, assim, sabe? É muito mais chocoso sobre o meu trabalho, sabe? Quando eu fui assinar com a gravadora também, a minha mãe teve meu pai bem envolvido nessa situação. No dia que eu assinei mesmo, que eu fui lá, meu pai e minha mãe estavam juntos, então foi bom, assim, pra mim, porque eu tive esse gostinho de ter pais se relacionando bem, né? Enfim, infelizmente, só agora, com 19 anos, mas tá rolando.